Nossa, gente, tá lindo! E esse pão é um espetáculo! Gente, nós estamos aqui hoje no último episódio da nossa temporada aqui, que eu mudei pra padaria do Thiago. A gente vai fazer o adier hoje com esse pão de milho, né? Vamos lá, vamos fechar essa temporada aí com os melhores pões. Os melhores pões aí que a gente produz. E é isso, né? Repartir o pão, né Carol? Acho que esse foi o que a gente fez aqui. A gente repartiu receita, a gente repartiu dicas, a gente repartiu conhecimento. Vamos preparar essa massa! Bora lá! Aqui então a gente tem a nossa autólise com a farinha de milho, farinha de trigo e água. Só uma pergunta, se a pessoa não gostar de açúcar mascavo, pode fazer com açúcar branco? É, açúcar demerara, açúcar branco, açúcar refinado, açúcar orgânico, mel melado. Tá valendo! O que tiver pode usar, não tem problema não. O que é muito interessante, gente, é que o Thiago em meio momento untou a mão pra sovar. Ou seja, no começo vira uma... vamos falar português, fica uma meio caca. Que a mão fica toda suja com o Levan, com a massa. Mas à medida que a sova vai acontecendo, que ela vai dando certo... Os ingredientes vão se unindo, né? Os ingredientes vão se unindo e a mão dele fica limpinha. É impressionante, né? Todos os ingredientes vão incorporando, né Carol? Por que pão de milho? É uma farinha que tem abundância no Brasil. As pessoas não têm muito hábito de aproveitar, acho que da maneira como deveria ser aproveitado. Milho é super nutritivo, eu sou fã de milho, acho milho super saboroso. Eu adoro. Você demorou muito tempo pra ter essa intimidade, assim, com o pão? Eu fui estudar a panificação aqui em São Paulo, né? Fui fazer com o Rogério Chimura, que ele é um mestre padeiro aí. Tem o único latino que tem o título de melhor padeiro no mundo, né? E fui aprender a fermentação natural com ele. Então quando eu aprendi a fermentação, dentro da primeira aula, aquilo me fascinou, assim. Porque eu fazia pão já, mas eu não tinha essa relação com o Levan, essa relação com os processos, né? Da fermentação natural. Então isso foi muito importante, assim. Foi um divisor de águas, assim, na minha carreira como padeiro. A erva doce que vai no pão, ela tem que ser uma medida muito precisa, porque a erva doce, se você erra a mão, ela fica com um sabor muito forte. É, ela é predominante, né? Ela predomina muito. Aqui eu vou inserir o sal nele pra gente finalizar. Muito gostoso, né, gente? É impressionante. E esse faz todo de fermentação lenta, que são feitos com o fermento natural. Gente, é uma digestão tão boa, né? Parece que inclui o negócio. Sim, o fermento natural, ele ajuda muito, né, Carol? Na nossa digestão. Então, assim, você come tranquilamente um pão de meio quilo, sem problema, assim. Então aqui a gente já tem uma massa de pão de milho. Vai começar a fazer as dobras delas e a finalização. Vamos lá. Música Vamos lá nessa última dobra do nosso pão de milho Música Esse a gente vai fazer de filão também Se você quisesse, você podia fazer Aquelas duas dobras que a gente fez E botar ele assim, não tem problema Música 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 A gente vai fazer o processo do filão Que nem a gente fez no episódio Anterior A gente vai abrir um pouco essa massa com a mão Bem de levezinho assim Pra não estressar muito ela Agora a gente vem fazendo uma dobra de fora Fecha com o dedão Música Esse a gente pode deixar as pontinhas, tá? Que a gente vai fazer um corte nele depois do especial Pra que ele pareça mesmo uma espiga de milho Música Música É importante também quando a gente faz o filão Se a gente estica demais a massa O pão fica mais baixo, tá? Então depois que você achou que ele ficou muito comprido Você pode encurtar ele na mão mesmo um pouquinho, ó Pode deixar ele mais gordinho Mais gorduchinho Mais gorduchinho Que ele vai ficar mais bonito Tá bom Então a gente vai botar ele e fermentar Numa assadeira Com o pano que a gente fez com os outros, né? Música Música Vamos voltar a fazer uma Muretinha aqui de contenção Música A gente vai tirar da geladeira O que a gente já fez O que a gente já fez é ótimo, né? O que o Thiago já fez, né? No dia anterior Porque a fermentação aqui na Santiago de Pães É de 24 horas Então a gente fez pra mostrar o processo Esse pão ele vai assar amanhã E o pão que a gente vai assar agora A gente já vai tirar ali Em seguida a gente mostra aí Um assamento desse pão maravilhoso aí pra vocês Música E a gente vai fazer um corte diferente nele Pra ele parecer realmente uma espiga de mil Música 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 Outra dica legal O pão, quando você colocar no forno Precisa dessa umidificação Pra que o pão tenha essa crostinha por fora Então a dica que o Thiago deu é a seguinte Você tem duas prateleiras no forno Na prateleira de baixo você coloca o recipiente com água E na prateleira de cima você coloca o pão Não pode deixar muito tempo, né Thiago? Isso, 15 minutinhos já tá ótimo pra tirar essa forma É importante que essa forma já esteja com água quente Quando entrar o pão Ai que lindo Nossa gente, tá lindo Isso aqui com as nossas duas espigas de milho Gente, mas tá lindo Olha Ah gente, olha Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura que a gente fez aqui dentro da padaria aqui do Thiago Aprendendo a fazer pão A gente fez 5 receitas de pão básico Pra você enlouquecer aí como você achar melhor, né? Dar asas à imaginação Criar Criar familiaridade com fazer pão dentro da sua casa Fazer pão pra sua família Eu sempre acho que se pelo menos uma vez por dia Todo mundo entrasse na cozinha pra fazer sua própria refeição Eu acredito que a qualidade de vida dessa pessoa mudaria assim Drasticamente, sabe? Você saber o que você tá comendo Você fazer o que você come para quem você ama É totalmente diferente, né? Com certeza Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito Se inscreva, ativa o sininho Tá aqui o Instagram do Thiago pra você seguir Espero que vocês tenham gostado Você gostou? Muito bom Foi muito legal compartilhar aí com vocês Mostrar um pouco do nosso trabalho aqui Trazer pra nossa produção Pra você conhecer E eu acho que é isso, né? Repartir o pão é algo muito singelo Importante nesse mundo que a gente tá vivendo aí, né? Gente, ó Obrigado Um beijo A gente não vai nem falar mais com vocês Que agora a gente vai comer esse pão Que esse pão partiu com perfume Sensacional Até o próximo programa Aqui na Cozinha com Carolina Dessa vez na Cozinha do Thiago Tá bom? Obrigado, gente Gente, obrigada Um beijo grande Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau